Cleuson Salles é uma pessoa perigosíssima, tem sete passagens por roubo à mão armada, completou a oitava passagem com esse crime hediondo, esse crime bárbaro, tinha passagens também por crimes de formação de quadrilha, corrupção de menores, posse de drogas, estava condenado cumprindo pena no regime semiaberto no galpão do Cia, no CPP, saiu na data de ontem às 6h30 da manhã para trabalhar, devendo voltar às 18h30 e não o fez, ou seja, ele já era considerado foragido desde ontem do galpão do CPP. Esse é o currículo de Cleuson Salles Araújo, de 37 anos, ele é acusado de decometido o patrocínio, roubo seguido de morte de Marcílio Pereira, de 57 anos, o cadeirante baleado durante um assalto em um coletivo na BR-020, em Sobradinho. Após o cometimento do crime, a 13ª DP, com apoio da comunidade, localizou os aparelhos celulares e a perícia apontou impressões digitais, entre elas uma impressão digital do Cleuson. A fotografia dele foi então submetida à análise dos passageiros do ônibus. Ao menos cinco passageiros reconheceram com certeza e precisão, sendo Cleuson Salles o autor do crime, o autor do latrocínio. Nós notamos também que não foi só Cleuson que deixou de voltar para cumprir a pena no CPP na data de ontem. Outros três condenados também não retornaram, sendo um deles morador de Sobradinho. Família e amigos se despediram de Marcílio Pereira, de 57 anos. O enterro aconteceu aqui, no cemitério de Planaltina de Goiás. Perdemos uma pessoa muito importante na nossa família, que sempre estava alegrando todo mundo. Eu achei uma barbaridade sem tamanho, que até agora a ficha não caiu. Conheço Marcílio há 20 anos, um frequentador assíduo das nossas missas, sempre muito respeitoso com as pessoas, uma alma pura. Foi realmente uma perda irreparável. Depois de atirar em Marcílio, o suspeito fugiu a pé, com celulares e pouco mais de 400 reais dos passageiros que estavam no ônibus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, até o momento já são mais de 1.200 roubos em transporte público no DF. Uma média de um caso a cada 5 horas e meia. Durante a despedida, com a dor e a saudade, junto veio o pedido de justiça. Só esperando a justiça. É um ser humano que não pode ficar solto por aí, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras famílias.